Eu fiquei aqui um bom tempo pra bolar essa introdução, já que eu queria encontrar o tom certo pra poder passar essa notícia que afeta todos os fãs de D&D e de Magic, os jogos da Wizards of the Coast e consequentemente da Hasbro. A gente tá a um passo aí do lançamento da nova versão do D&D, 50 anos de aniversário do jogo e uma mudança na diretoria a esse ponto, será que seria algo positivo ou prejudicial? O que será que realmente aconteceu lá nos altos bastidores da empresa? Olá pessoal, o Gruta na Área, trazendo pra você mais de 30 anos de experiência especulando em notícias sobre D&D e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a mudança da diretoria da Wizards of the Coast, a Cynthia Williams que acabou de anunciar seu afastamento da empresa. Ela deixa o cargo de diretora executiva da Wizards of the Coast aí no próximo dia 26 de abril, semana que vem e aparentemente a Wizards e a Hasbro ainda não possuem um substituto pra ela no cargo. Só anunciaram que estão procurando uma pessoa à altura aí do desafio, tanto dentro quanto fora da empresa. E é isso, ó, essa é a notícia, nua e crua, pra você logo no início do vídeo. Mas o que que essa mudança impacta no Magic e no D&D? São aí os dois principais jogos que a Williams era responsável. Será que ela saiu ou foi saída? As últimas controvérsias tiveram impacto nessa decisão? Então vamos comentar um pouquinho sobre esses assuntos, fazer algumas especulações e ainda falar da nova versão do D&D que sai em setembro. Porque talvez você não saiba quem ela é, mas provavelmente você vai se lembrar de algumas outras cidades que ela falou. Por exemplo, o esquema de que o D&D era pouco monetizado. A Cynthia Williams era uma pessoa que não jogava D&D, não jogava médica, ela não era uma gamer. Ela ficou na empresa por cerca de dois anos, quando na época ela substituiu o antigo diretor do D&D, o Chris Cox, que subiu na vida, se transformou no diretor da Hasbro. E como vocês viram ali na figura, ela trabalhou em grandes empresas de tecnologia, depois de passar pela Microsoft, veio pro D&D e pro Magic com a promessa de digitalizar as marcas aí da Wizard. E a gente sabe que o D&D tá mais popular do que nunca. Só que eu pergunto, o que que realmente isso tem a ver com a gestão dela? Se você perguntar pra mim, eu diria que bem pouco, já que na minha cabeça, a pandemia, o Stranger Things e o Critical Role foram aí os três grandes responsáveis pela explosão de D&D no mundo. E se a gente fizer um rápido apanhado do que aconteceu nesses dois anos de coisas boas e ruins, talvez a gente se surpreenda um pouco o que que realmente foi culpa dela, o que que só caiu no colo dela. Por exemplo, a favor da Williams, eu acho que a gente tem o sucesso do Baldur's Gate. Só que esse projeto começou muito antes da gestão dela. Então, não sei se conta aí pra mim. A gente tem o sucesso do Monopoly Goal. É um joguinho tosco de celular, cara, mas que rendeu aí pra Hasbro 2 bilhões de dólares em um ano. Parada bizarra. Só que esse projeto não era da Williams, também começou há muito tempo atrás, então acho que também não conta muito. A gente teve o filme do D&D, que pode até não ter sido muito lucrativo, mas foi um bom filme, vai. Só que também não foi iniciado na gestão dela. Então, todos esses assuntos, ela pode ter encerrado ali, caiu pra ela, mas eu não sei o quão responsável ela foi. O que eu acho que somam bastante pontos pra carreira dela é a aquisição do D&D Beyond. Esse movimento foi muito importante pra Wizards. E também a parceria que teve agora há pouco aí com o Lego. Vem se mostrando muito promissora. Isso aí eu acho que fica legal pra Williams. E se a gente olhar um pouquinho o Magic, o modo digital, né? O Magic Arena vem ajudando muito o Rob. Acho que é um grande sucesso e isso tá a favor da Cynthia Williams. Mas vocês provavelmente vão lembrar um pouco mais das coisas contra ela, né? Falando contra a imagem da empresa. A principal delas, com certeza, foi o desastre da OGL, que foi a responsável por quebrar completamente a confiança que as pessoas tinham na Wizards. Eu arrisco a dizer que o que aconteceu com a OGL 1.1 vai ser um caso de estudo no futuro empresarial. Como que você tem uma guinada na relação e na disposição dos seus fãs com a sua empresa? Só que tudo isso de maneira negativa. Foi horroroso o negócio da OGL. Teve também o esquema dos mercenários que foram na casa de um youtuber recuperar as cartas de Magic que ele comprou por engano. Vieram errado pra ele. E a Wizards mandou uns mercenários lá pra pegar de volta as cartinhas. Todas as demissões que a Hasbro fez no final do ano passado também afetaram os funcionários da Wizards. Também tem o dedo aí da Williams. E por último aqui, pra nós brasileiros, tem o anúncio do cancelamento das traduções pra português. Assunto que ainda não me desceu pela guela, cara. Tanto de Magic quanto de D&D. É difícil a gente imaginar que não vai ter mais em português esses produtos. Pelo menos não por enquanto. Sabe-se lá quando que isso vai ser retomado. Enfim, é difícil afirmar se ela saiu numa boa, se ela foi empurrada, se foi um mútuo acordo entre empresa e diretora pra ficar tudo tranquilo. Mas eu quero lembrar pra vocês que dois dias antes dela deixar a empresa, então agora no dia 24, a Hasbro vai mostrar os números financeiros em relação ao primeiro trimestre do ano. E provavelmente esses números não são tão legais. Vamos ver aí como é que fica, se eles se recuperaram ou se continua numa situação complicada. E aí eu pergunto pra vocês, né? Será que essas coisas estão relacionadas? Será que a saída da Cynthia Williams afeta a empresa? Afeta o D&D? Afeta o Magic? Porque assim, eu já escutei uma teoria interessante que eu concordo bastante. Ela diz que não importa muito o tamanho de uma empresa, a essência, a personalidade dessa companhia, acaba sendo o retrato de poucas pessoas que estão lá em cima na liderança. O feeling que essa empresa vai ter tá na mão dessa diretoria. E pra mim, mudar essa diretora no nível que ela ocupa pode mudar completamente o feeling, o mojo, o molho da Wizard em consequência à situação atual do Magic e do D&D. Porque você pode ter certeza que ela é sim uma das responsáveis pelo sentimento que temos atualmente em relação ao Wizards of the Coast. E eu arrisco a dizer que nem eu e nem você estamos muito felizes aí com o caminho que foi trilhado nos últimos anos. Tá todo mundo bem irritado, não tá uma vibe positiva, tá esquisito. E é impossível dizer se a coisa vai melhorar. Pelo menos até a gente ter um próximo nome, né? Eu acho que depende muito de quem foi escolhido pra tomar o lugar dela. Porque será que a gente vai ter um diretor que joga D&D, que joga Magic, que se importa com o hobby e com os fãs ao mesmo tempo que vai buscar fazer grana? Claro que vai fazer grana, a gente sabe. É uma empresa e vai querer dinheiro. Mas será que é possível fazer grana e ainda ter bons produtos? Eu particularmente acredito que sim. Eu gosto de acreditar que sim. E principalmente, eu vou na mentalidade tiririca, bicho. Pior que tá, não fica. Porque a parada tá muito sinistra, cara. Eu só queria puxar aí agora o último assunto importante pra discutir com vocês. Não fecha o vídeo não. É sobre a nova versão do D&D que vai sair agora em setembro. Porque eu acho que tá numa posição muito estranha, muito esquisita. Não tem hype. A gente não sabe direito o que tá acontecendo desde que os playtests terminaram. A Wizard não fala nada sobre os novos livros, sobre a nova versão. Inclusive, eles falaram que não vai ser uma nova versão, certo? Vai ser um 5.5. Então por que eu preciso comprar esses livros? Se vai ser tudo compatível, se não é uma nova versão, como eles estão falando. Pra que a galera vai comprar? Olha só essa encruzilhada. Porque se eles mudarem muito as coisas, a gente vai ficar com a tarefa difícil aí de decidir que tipo de regra vão realmente usar. Vai usar o velho, vai usar o novo, é compatível, não é. Isso divide a comunidade, fica uma parada esquisita. Agora, se eles mudarem muito pouco, o pessoal vai ficar perguntando qual a necessidade de comprar esses livros novos. Eles vão ter que achar um balanço muito grande aí, fica nesse limbo. Como é que você resolve esse problema? Teoricamente, o novo livro de jogador sai em setembro, falta o que aí? 5 meses? Você imagina começar qualquer coisa nova a esse ponto? Seria possível um novo diretor executivo ter essa força? Eu acho bem difícil, tá galera? Mas imagina aí um novo diretor gamer querendo mudar todo o projeto pra colocar um clima mais positivo em torno dessa nova edição? É engraçado como um assunto que normalmente seria completamente sem graça, me deu uma animada, sabe? Eu vou falar pra vocês, mesmo que seja um sonho distante, até a gente ter um novo nome do diretor aí da Wizard, eu particularmente vou ficar feliz com a saída da Cynthia Williams. Eu não gostei dessa gestão que ela fez, eu sei que a Wizard está embaixo da Hasbro, mas ainda assim, sei lá cara, os últimos anos foram esquisitos. E eu pergunto pra você de novo cara, o que você acha disso tudo? Você acha que vai mudar? Vai ficar a mesma coisa? Pensa só no seguinte, será que um novo diretor pode trazer o D&D de volta pro Brasil em português? É um pensamento legal pra gente ter, né? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente poder trocar uma ideia. Eu leio tudo e respondo grande parte aí dos comentários, eu adoro bater esse bate-papo com vocês depois que o vídeo é publicado. E eu queria aproveitar pra perguntar se você só assiste vídeos curtos assim de notícia. Você não tem interesse em assistir uns conteúdos de RPG? Por exemplo, de ajuda pra mestres? Você sabia que eu tenho uma série muito legal chamada Narrando como Mestre? Ela tem umas dicas e conceitos diretos, bem práticos, que vão te ajudar a iniciar como narrador ou aprimorar aí os seus conhecimentos. E se a gente falar sobre RPG em si, jogo? Você já assistiu RPG? RPG é raiz mesmo cara, sem roteiro nem nada, jogo aberto, dado na tela. Você sabia que eu tô fazendo uma mesa no cenário de Star Wars? Tá ficando muito maneira. Acontece na época da aliança contra os rebeldes. Eu tô colocando os jogadores em umas situações muito maneiras e convido você pra ficar aqui com a gente aqui no YouTube. Desse lado com a série do Narrando como Mestre. E desse outro lado aqui com o RPG de Star Wars. É só você clicar de um lado ou do outro pra gente continuar juntinho no YouTube. E pra vocês um grande abraço. Valeu galera.